Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo. Hoje eu vou abordar a parte de Progressive Apps aqui, um pouco no futuro que está começando a surgir para eles, na parte de encapsulamento e poder ocorrer a distribuição dele em algumas stores, algumas stores como a própria Windows Store está se adaptando agora a isso. Só dar uma apresentação rápida aqui, meu nome é Gustavo, eu sou programador .NET em uma empresa financeira de Jundia chamada Finamax, está no estado de São Paulo inteiro, mas, incrivelmente, não na cidade de São Paulo. Trabalho há mais de 12 anos com .NET, mas também com Java, JavaScript e todo tipo de magia negra que vocês imaginarem. E sou membro bem ativo lá da minha comunidade, na minha cidade, lá em Jundiaí, de um grupo chamado Jund Developers, que a gente promove meetups e alguns eventos lá na cidade. Inclusive, fim do ano, agora a gente está para vir com o Natal Nerd. O pessoal fica ligado aí no Facebook, a gente tem nossa página lá, é só procurar. E, para a gente começar, por que eu vou usar um Progressive Web App? Bom, primeiramente, alguns homens só querem ver o mundo arder. Não, não é bem por isso. Um PWA, hoje, o que ele tem? Recursos de uma aplicação moderna, nativa, só que na web. Isso vai fazer o quê? Clientes meus que têm um browser, um celular, pouco espaço e tudo mais, vão poder usar a minha aplicação com mais recursos. Você tem que ficar instalando, desinstalando, aquele monte de meme do WhatsApp para poder rodar o meu aplicativo e por aí vai. Só que ele não tem realmente a necessidade de instalação, você pode utilizar o browser para isso. Ou, no caso do Android, você consegue realizar a instalação, que é o pinar ao aplicativo na sua home, que ele vai fazer o download de todo o JavaScript que compõe o seu PWA lá para dentro do Android. A gente tem suporte a diversas APIs, restringido, novamente, pelas APIs do HTML5, que é acesso a localização, orientação de tela, vibração, câmera, status da bateria, sensor luminosidade e outras APIs. Eu, particularmente, quando vou trabalhar com PWA, eu não consigo, eu não vou abordar nem na parte do Vanilla, nem começar simplesmente a, peguei simplesmente uma aplicação em Angular, em React e comecei a fazer tudo. Eu estou usando o Ionic, ele tem já alguns modelos para trabalhar com PWA, e ele já tem alguns componentes que, inclusive, se adaptam ao visual de devices mobile, principalmente ao do Android e do iOS. Se você abrir a mesma aplicação neles, ele já vai aplicar styles diferentes para você fornecer uma identidade visual mais adequada ao SEO. E o Ionic, a base dele, é o Angular, 2, 4, hoje a gente já está no 7. Basicamente, o curva de aprendizado dele é baixa, a gente vai usar JavaScript, CSS, HTML, que é o que a gente trabalha no dia a dia. E para acessar uma aplicação PWA, o que a gente precisa? De um browser com suporte. Pode ser no meu desktop, pode ser no Android, onde eu vou acessar pelo Chrome, inclusive, quando a gente acessa pelo Android, se a sua aplicação PWA está com manifesto, tudo bem, definido, você já vai ter uma notificação só de acabar de carregar ela, perguntando se você quer fixar na sua home, fazer o download dessa aplicação. No iOS, assim, a gente está começando a ter algum suporte agora do PWA por parte do Safari. Há muito tempo atrás, o próprio Steve Jobs falava, ah, isso não vai vingar. Nunca que isso vai substituir um aplicativo meu da Store. Bom, a gente viu que isso está mudando. E para a própria Apple ver interesse nisso e começar a correr atrás, é porque isso está com o futuro garantido, praticamente. E vou mostrar a minha especialidade aqui, né? Minha fabricação de armas. E no Windows, como que a gente faz para colocar na nossa Store? Já foi pior. A gente tem duas formas hoje de disponibilizar um PWA na Windows Store. Ela está começando já a aceitar que você submeta seu aplicativo PWA puro ali, é até estranho usar essa palavra, nativo, dentro da Store. De modo que eles vão disponibilizar já uma espécie de uma instalação que o próprio Windows vai interpretar. Só que com isso a gente ainda vai estar restrito às APIs do HTML5 do browser. Existe uma outra forma de a gente disponibilizar aplicações como essa na Windows Store para desktops, que é você encapsulando sua aplicação PWA dentro de um universal Windows App. São aqueles aplicativos como a gente tem uma versão diferente de Skype no Windows, aqueles stickers e por aí vai. Porque essa aplicação vai funcionar como um browser, vai ter todo o suporte aos arquivos offline e tudo mais, fixar na tela inicial do Windows e instalar. Inclusive, você não precisa nem necessariamente publicar, você pode estar distribuindo na sua rede, através de group policies, que o Windows suporta. Só que a gente vai ganhar dois recursos bastante interessantes do Windows. Um é o app sandboxing, que é, quando ele executa uma universal Windows App, ela está em um modo de sandbox, onde ela está isolada do, vamos dizer, isolada do restante do sistema de arquivos do sistema operacional. Você está com a sua aplicação em uma espécie de uma camada de segurança, que o Windows já provei ali. E um outro recurso legal é que, quando a gente encapsula ela, a gente tem acesso ao que eles chamam de APIs do Windows Runtime, ou Windows RT, que são APIs do Windows. O que a gente tem nessas APIs? Um controle de câmera, inclusive aquelas câmeras 3D, que o Windows 10 já dá suporte. Recursos do usuário como calendários, os contatos do usuário no Windows. Acesso à própria Cortana, que hoje é considerada uma assistente pessoal extremamente excelente. Ela compete praticamente de igual para a Siri, em demonstrações. E acesso ainda às APIs de Machine Learning, que tem disponíveis dentro do Windows 10. Sem a necessidade de utilizar um Azure, um AWS, e pagar ainda pelo uso dessas APIs. Eu posso utilizar as próprias do Windows. Eu vou fazer uma demo rápida aqui, só mostrando como que é o encapsulamento. A parte de uso dessas APIs do Windows RT, ela é um pouco extensa. Eu vou estar tratando isso, inclusive, numa série nova do meu blog, sobre PWAs. Até depois, quem quiser me acompanhar, eu vou estar postando nas minhas redes sociais. Eu estou com o meu Visual Studio 2017 aberto aqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai criar um novo projeto. Acho que agora melhorou para todo mundo ver. Sim, a gente vai fazer uma aplicação do Windows usando o JavaScript. E a gente vai escolher aqui uma hosted application. O que é? Eu estou falando que eu vou criar um Universal Windows App, só que ele vai acessar uma aplicação web que já está hosteada. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ele vai perguntar as minhas versões de suporte do Windows. Eu vou deixar padrão aqui, que ele já está com as mais comuns que estão sendo distribuídas via Windows Update. Ele vai criar uma aplicação já básica para mim. E nessa aplicação, ele já vai abrir para mim aqui, as configurações de manifesto na minha aplicação Windows. Que basicamente nelas, eu defino o nome do meu aplicativo, e qual que vai ser a página que ele vai abrir no aplicativo. Eu vou usar aqui, com HTTPS, uma aplicação de demonstração que eu já tenho de uma outra palestra que eu tenho hosteada. Caso alguém queira acessar essa aplicação no celular, aqui é demo.pwa.gbbigard.tech Aqui eu posso configurar outras coisas, como suporte, orientação, tudo mais da aplicação. E aqui nessa parte de conteúdo e URLs, eu tenho que vir aqui e colocar o URL da minha aplicação. Para quê? Para falar que eu estou colocando permissão a todas as APIs do Windows RT. Porque caso minha aplicação redirecione para outra página, alguma coisa ali, eu não quero que essa outra página tenha acesso às APIs da minha máquina. Eu vou salvar aqui e vou executar a minha aplicação. Com esses dois passos, eu já encapsulei dentro de um Windows App. É uma aplicação, digamos, bem criativa minha, que chama PWA Grã, é um clone do Instagram. E essa aplicação está rodando dentro de um Windows App. Esse Windows App eu posso passar todo o processo de verificação, de certificação do toolkit de desenvolvimento de Universal Windows Apps e publicar na Windows Store para download. O usuário vai ter esse aplicativo já instalado na máquina dele e pelo JavaScript ele já vai fornecer algumas APIs. Isso está todo na documentação da Microsoft sobre o Universal Windows Apps. Explicando como que a gente faz para acessar todas as APIs do INRT, inclusive para Machine Learning, que é o que eu vou estar abordando no meu blog futuramente. Para quem quiser, eu subi esse código fonte, por mais que ele seja bem simples, no meu GitHub. Tem um repositório lá, 7masters, PWA ou WP. E para quem quiser os códigos fonte dessa aplicação, ou PWA Grã, lá que eu fiz em PWA, ele também está no meu GitHub, que chama demoJumDev, que foi de um evento que a gente fez lá em Jundiaí, que é uma aplicação que eu resolvi reaproveitar aqui para a apresentação. E é isso que eu queria mostrar para vocês aqui hoje, que a gente tem como dar um pouco mais de recurso para os nossos PWAs quando a gente estiver rodando ele através do Universal Windows Apps. Aplausos Aplausos Amém